Eu vou explicando o trabalho? Oi, sejam bem-vindos. Já mandei, Arthur, já mandei sim. É o Felipe Amaral, né? Felipe Amaral que não tá na sala hoje. Eu mandei... Não, o Felipe Amaral tá no... É o Felipe Pérez. Ai, desculpa, é o Felipe Pérez. Cadê o Felipe Pérez? Manda recado aí pra ele, pra ele vir participar. Tá. Ele e os outros meninos aí que eu falei. Arthur? Professor, se eu não me engano, não tem como ele participar. Ele já tá viajando? Alguém aqui lembra a data? Ele... Acho que ele vai hoje, ele vai hoje. Se duvidar, ele tá no meio do carro viajando, professor. Ele vai mudar de cidade. Ele vai mudar de Mato Grosso. Ah, ele vai mudar? É, ele falou que as meninas do Mato Grosso são mais bonitas. É. Como que é? É mais caminhão lá, daí é mais divertido. Ele que ele falou que lá no Mato Grosso do Sul tem mais caminhão, e o pai dele foi promovido no emprego, e daí ele vai se mudar pro Mato Grosso. Mas que ele falou que ele ainda vai estudar aqui. Porque ele tá vindo pra lá. Sim, Mato Grosso. Mato Grosso do Sul? Não, não. Ele não falou do Sul, ele só falou Mato Grosso, então acho que é do Norte. É, então é do Norte. É só Mato Grosso, né? Não tem o do Norte. É, não tem do Norte, só Mato Grosso. Bom, vamos então conversar sobre o trabalho. Arthur e Vitória perguntaram, né? Vamos lá. Professora, eu não tô achando o arquivo. O que é que você mandou? O trabalhinho de vocês tá no roteiro da aula de segunda-feira. Aula número 6, de 9 do 11. Ou seja, segunda-feira. Achou aí? Eu tô filtrando aqui no site do colégio, tô procurando. Tá, então vamos lá. Ó, eu já tô com os roteiros aqui abertos e eu gosto, assim, de ler aqui, né, esses pontos aqui que eu coloco, né, pra gente entrar no nosso assunto. Então, pra quem tá com a apostila já em mãos, vamos lá pra página 18. Vamos lá pra página 18. Nós já conversamos sobre esse conteúdo, tá? Porque a gente adiantou nas semanas anteriores aí. Né, mas eu vou só ler aqui os dois pontinhos que eu coloquei aqui no roteiro da aula número 6, pra gente relembrar, tá bom? Então eu vou ler aqui pra vocês. Eu vou ler aqui pra vocês, tá? Vamos lá. Aula número 6, China e Índia gigantes e multiétnicas. Índia, população aproximada de 1,1 bilhão de habitantes, será no futuro o país mais populoso do mundo. Sua diversidade está representada tanto na natureza quanto na história e tradição do seu povo. Aproximadamente 80% é hinduísta, o restante cristã, islâmica, psiquismo, além de centenas de povos tribais com religiões próprias. Nosso material não fala muito sobre a cultura da Índia, tá? Outros materiais trazem bastante informação sobre a cultura da Índia. Fica um espaço pra vocês que gostam de estar aí aprofundando os estudos, aprimorando o conhecimento. Fica aí a dica, quem quiser pesquisar mais sobre a cultura indiana, tá bom? Tem bastante material aí na internet que vocês podem ver, ok? Sobre a China, população aproximada de 1,4 bilhão de habitantes, civilização milenar, com rica e complexa história, construída por várias dinastias que governaram o país, desde seu período imperial. Seu povo contribuiu para a humanidade com invenções muito importantes, como a póvula, a bússola e o papel. Enquanto os ocidentais, sobretudo os europeus, tinham como grande objetivo o expansionismo, ou seja, conquistar novas terras para poder explorá-las e colonizá-las, né? Então a meta era o expansionismo, isso assim, os europeus, os orientais, os povos asiáticos investiam em invenções, em ciência, em pesquisa, em aprimoramento de técnicas, assim, de guerra, enfim, mais voltados assim para pesquisa, estudos, e mais voltado para ciência, né? Bom, nesse roteiro aqui, da aula número 6, eu coloquei então o nosso trabalho. Vamos lá. Tema do trabalho, a diversidade natural e cultural da Ásia. Desenvolvimento. Escolha um dos 50 países da Ásia e produza uma pesquisa completa sobre esse país, estabelecendo seus aspectos físicos, culturais, demográficos, geopolíticos e econômicos. Localize-o em um mapa de divisão política e outro mapa de grandes regiões. Então tem que ter dois mapas no trabalho. Um mapa da divisão política da Ásia, onde vocês podem destacar o país que vocês estão pesquisando, né? Quem for me entregar o trabalho impresso, pode até pintar mesmo ali, tá? Com o lápis colorido, pintar ali, né? Colorir o país que escolheu para fazer a pesquisa. Quem vai mandar por e-mail, né? Faz lá uma edição na imagem e dá um destaque para esse país. A mesma coisa é o mapa das grandes regiões. Então, lembrando que a Ásia é dividida em seis grandes regiões. Então, tem que localizar esse país nesta região. Lembrando que a Ataí também precisa ter ao menos uma imagem que retrate a cultura e outra que retrate a economia do país. A cultura, vocês vão pesquisar algum traço cultural, alguma festa, alguma manifestação artística, alguma manifestação religiosa ou alguma arquitetura, tá bom? Então, a arquitetura também é um patrimônio cultural, um patrimônio material, um patrimônio cultural material. Então, pode ser um templo budista, né? Alguma imagem que retrate a cultura deste país, né? Ou alguma mesquita, né? Enfim, daí vocês têm criatividade de sobra para escolher uma imagem bem bacana para colocar no trabalho. E a outra imagem deve retratar a economia. Então, lembrando lá, quais são mesmo os três setores da economia? Quais são os três setores da economia? Indústria, comércio e serviços. É, no terceiro setor, né? Setor terciário. Comércio, prestação de serviços e transporte. Transporte entra também nesse terceiro setor, porque é uma prestação de serviço, né? No segundo setor, ou setor secundário, entra a indústria e a construção civil. E no primeiro setor da economia, as atividades agropecuárias e o extrativismo. Então, vocês podem, vão pesquisar sobre a economia desse país. Né? Vão ver, por exemplo, qual tipo de atividade econômica mais gera PIB para esse país. mais gera renda para esse país. Aí seleciona lá uma imagem que retrate essa atividade econômica, tá bom? Se é, por exemplo, um país com alta industrialização, como o Japão, os tigres asiáticos, a China, né? A Coreia do Sul, pode colocar uma imagem lá de um parque industrial, né? Desse país, enfim. Uma imagem que retrate a economia. Ou seja, as atividades econômicas. Uma delas, tá? Veja, vocês podem pôr até mais de uma imagem. Né? No mínimo uma. Tá bom? Aí eu coloquei aqui, né? Lembrando que as imagens devem conter legenda, sendo o nome acima e a fonte abaixo. Essa aqui é uma regra que surgiu não faz muito tempo com relação à formatação de trabalhos, tá? Então, em cima vai o nome da imagem e embaixo vai a fonte, ok? Prazo pra vocês fazerem ou data de entrega. Dia 18 do 11. Vocês têm aí uma semana, né? É lógico. Eu recebo depois da data de entrega, né? Mas a gente precisa estipular uma data aí pra não ficar aquela coisa totalmente perdida no tempo e no espaço. Então, a gente tem que ter um tempo, né? Previsto pra fazer esse trabalho. E o tempo aí é de... Vai dar mais de uma semana. É, dá uma semana. Dá mais de uma semana, porque esse roteiro é de segunda-feira, né? Vai dar 10 dias. Tá bom? Façam o possível pra entregar nesse período aí, ok? E vai valer 20 pontos. Os outros 20 pontos são da participação de vocês aqui nas nossas MITs, as tarefas que vocês fazem, mas é mais a participação mesmo. Tá bom? Participação aqui. Vitória e Arthur. Compreenderam? Ficaram com mais alguma dúvida? O restante da turma? Não, sem dúvida. Eu vou olhar depois o arquivo e fazer certinho. Então, tá bom. Tranquilo, né? Quero acolher o Marcelo, o Pedro, que chegaram agora, há pouco. Quem mais que chegou agora? Só os meninos? Então, Pedro e o Marcelo, sejam bem-vindos. Ainda dá tempo de mandar um recadinho aí pro Bruno, pra ele vir participar, o Vinícius. O professor Bruno tá viajando. O Enzo. Tá viajando? Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos pro roteiro, então, da aula de hoje. Roteiro da aula número 7. A Europa no século XXI. Tá. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso daqui, mas depois a gente volta pra corrigir as atividades, tá? Eu quero corrigir a atividade aqui com vocês, ok? Então, pra semana que vem, além do trabalho, né? O restante dessa semana e a próxima, além do trabalho que vocês vão fazer, vamos começar também os nossos estudos sobre a Europa no século XXI. Então, pontos importantes aqui do início do capítulo. Sociedade, economia e política na Europa. Embora o continente apresente desenvolvimento econômico médio, a alto, né? Há contrastes entre as condições de vida da população, dos países e região. E no contexto da atualidade, enfrenta desafios sociais, políticos e econômicos. Então, a gente sabe que a Europa não é mais aquela potência toda como era no passado, né? Países, vários países ali do continente enfrentam problemas políticos, econômicos e sociais. Sociais num nível menor. Mas existem, sim, problemas sociais associados a desemprego, associado à questão da imigração dos imigrantes, a questão da... Em alguns países, da falta de mão de obra jovem. Então, assim, existem alguns problemas sociais ali, sim, que a gente vai depois ver melhor, tá bom? E o segundo ponto aqui do roteiro da aula número 7, de acordo com a ONU, o continente é regionalizado em Europa Ocidental, Oriental, Meridional e Setentrional. A gente tem um mapa aqui na página 23. Mapa da página 23, que mostra pra nós a regionalização da Europa, de acordo com a ONU, mas a gente tem também aquela regionalização que é a divisão da Europa em Europa Ocidental e Europa Oriental, ou Leste Europeu. Alguns materiais só usam essa expressão, o Leste Europeu. Então, quais são os países que compõem o Leste Europeu? São os países que estão na parte ao Leste do continente, sobretudo aqueles que no passado foram de economia socialista, de sistema político socialista, de economia planificada, né? Então, são os ex-socialistas da Europa. Então, esse grupo, esse conjunto de países compõem o Leste Europeu. Só que eu vou passar também pra vocês, depois, uma tarefa sobre isso, tá? Eu vou passar uma... Eu acho que eu vou colocar no próximo roteiro um mapa dessa regionalização Europa Ocidental e Europa Oriental, ou Leste Europeu, pra vocês fazerem um trabalho em cima do mapa, pra vocês identificarem bem essas duas regiões geopolíticas. Bom, então, a gente vai... A gente vai, então, conversar mais sobre esses assuntos na próxima semana, tá bom? Deem uma lida, então, aí nessas primeiras páginas, aí da página 22 à página 24, né? Começando ali na página 22, com o símbolo da... Com o símbolo aqui da... Da União Europeia, não, da... É o símbolo da União Europeia, né? Então, vamos fazer essa leitura aqui da página 22, aí depois a gente vai pra correção das atividades. A Europa, conforme vimos no capítulo 4, forma com a Ásia uma enorme unidade geológica denominada Eurásia, da qual é praticamente uma grande península. Sua população bem inferior à do continente asiático é estimada em cerca de 743 milhões de pessoas, segundo dados da ONU, em 2019. Apesar disso, países europeus exercem a hegemonia global do século XVII ao XIX, após a Europa ser o palco principal de duas guerras mundiais. Países desse continente mantiveram grande poder econômico e político no século XX, mas enfrentam desafios no século XXI. Então, a Europa não é mais aquela... o centro do mundo, né? Como era anteriormente. Com base em seus conhecimentos sobre esse tema, escreva qual importante entidade é simbolizada na imagem acima e quais são os seus maiores desafios atualmente. Então, a gente tem aqui o símbolo da União Europeia, né? E existem também outros organismos internacionais muito importantes que surgiram e que estão surgindo na Europa, que depois a gente vai fazer uma aula sobre eles, tá bom? Então, deem uma lidinha nas páginas 22, 23 e 24 aí, durante a semana, e façam a atividade da página 24, tá? Ok? Bom, agora vamos voltar lá para o capítulo anterior para a gente fazer a correção. O que eu quero corrigir aqui com vocês? Página 18. Vamos lá, todo mundo na página 18. Nós temos aqui... Começa na página 17, né? Organize as ideias. Situí no mapa a seguir, de forma aproximada, as regiões habitadas pelas seguintes nações destacadas no capítulo. Os roigians, Tiaz, né? Um nome complicado aqui. Os curdos, os palestinos e os coreanos. Então, primeiro localizando o mapa. Para tanto preencher a legenda do mapa, escolha um título para ele. Em seguida, descreva brevemente a situação atual dessas nações. Então, vamos lá. O mapa aqui, vocês podem dar o título para ele, de povos minoritários. Europa, Ásia. Ásia, dois pontinhos. Povos minoritários. Ou minorias étnicas, né? Que é o título desse... É o subtítulo aí desse conteúdo. Mas vamos lá, então, para as características de cada um desses povos. Na letra A. Esse nome complicado aqui. Rui Gias. Rui Gias. Não sei se é assim que pronuncia. Mas vamos lá. Vamos começar com o que tem aqui no material. Depois, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, ler a resposta de vocês aí. Fiquem à vontade, tá bom? População islâmica, que habita uma região do oeste de Biamar, e vem sendo perseguida e submetida a genocídio nesse país. Fato que tem obrigado os Rui Gias a migrar e buscar refúgio, principalmente em Bangladesh. Então, é um povo que ocupa a região oeste de Miamar, que sofre perseguição dentro deste país, e que por isso tem buscado refúgio em Bangladesh. E essa população é de maioria islâmica, né? Religião islâmica. E aqui no material fala também, né, que o nacionalismo tem crescido neste país, em Miamar, que não favorece as minorias religiosas e culturais de idioma próprio, como os Rohingyas. Então, é uma perseguição étnica, tá? Perseguição étnica. Letra B. Os curdos. Vamos lá, pessoal. Curdos. População predominantemente islâmica, que apresenta a mais numerosa entre as nações que não têm um estado próprio, ou que não têm um país. É, então, o maior povo sem país do planeta, tá? O maior povo sem país do planeta são os curdos. Os curdos correspondem a minorias situadas na região norte do Oriente Médio e ao sul da cadeia do Cáucaso, em especial no sudeste da Turquia e norte da Síria e do Iraque. Dá pra gente resumir, né? Então, podemos colocar aí que tem, predominam, população predominantemente islâmica, que é o maior povo sem nação ou sem um estado, com letra maiúscula, próprio do mundo, e que ficam ali, eles ficam ali no Oriente Médio mudando ali de uma região pra outra, mas principalmente nos países da Síria e do Iraque, tá? E também da Turquia, mas principalmente Síria e Iraque. Então, eles ficam por ali, por esses dois países, né? Pela região do Oriente Médio ali, buscando espaços ali onde eles possam se fixar. E eles pedem, reivindicam, junto à comunidade internacional, a criação do seu país, tá? O Kurdistão. Deixa eu ver se fala alguma coisa aqui. É, aqui no texto do material, não fala sobre isso, tá? Mas os kurdos, eles reivindicam a criação de um país para eles, que eles vão dar o nome de Kurdistão. Letra C. Palestinos. Povo de origem árabe. Ah, então agora, a gente estava falando de dois grupos étnicos, né? Diferentes. Cuja religião era, né? Que predomina é o islamismo. Agora, vamos ver aqui no caso dos árabes. Olha lá. Os palestinos. Então, eles são um povo de origem árabe e predomínio muçulmano. que anseia pela autonomia de seus territórios, faixa de Gaza e Cisjordânia, ocupados militarmente e administrados por Israel. Então, vamos lá. Os palestinos, eles são povos árabes e predominantemente muçulmanos, de religião muçulmana, origem muçulmana. E eles também pedem, junto à comunidade internacional, o estabelecimento do seu país próprio, do seu estado próprio. Eles, aqui não fala, mas eu vou comentar quem quiser colocar. Eles já, há muitos séculos, eles vivem ali na região da Palestina, que é uma região do Oriente Médio. Então, eles pedem que a Palestina, pediram lá no passado, lá depois da Segunda Guerra Mundial, que a Palestina fosse dividida, 50% para eles, para os árabes palestinos, e os outros 50% do território para os judeus. Mas daí, a ONU fez uma divisão que não agradou os árabes palestinos, porque eles ficaram com uma porcentagem menor do território, da Palestina, e desde então, então, eles não aceitaram, né, a divisão que a ONU fez, então, eles não aceitaram o país que a ONU estabeleceu para eles, o território, e desde então, eles estão concentrados ali na faixa de Gaza, na Cisjordânia, que são territórios administrados por Israel, e eles estão ali lutando, buscando, exigindo, pedindo que esses territórios sejam reconhecidos como um país, né, um país próprio para esse povo árabe, tá bom? Então, olha, povo de origem árabe, predominantemente muçulmano, né, que pede a criação do seu país, ali na região do Oriente Médio, principalmente na faixa de Gaza e na Cisjordânia, vírgula, territórios hoje administrados por Israel. Então, os muçulmanos não têm nada, eles não têm nada, né, são também um povo sem nação, tá bom? Um povo sem nação, assim como os curdos. Depois, na letra D, os coreanos. Vamos lá, para os coreanos. Coreanos, nação antiga e dividida após a Segunda Guerra Mundial como resultado de conflito desencadeado durante a Guerra Fria. Tá? Então, tá bem resumido aqui, bem objetivo. Nação antiga e dividida após a Segunda Guerra Mundial como resultado de conflito desencadeado durante a Guerra Fria. Podem colocar com as palavrinhas de vocês, né, então, povo antigo que localiza-se ali na Península Coreana, né, na parte leste da Ásia, que foram, né, que foi palco da Guerra da Coreia depois da Segunda Guerra Mundial, né, uma guerra política e que, então, resultou na divisão desse povo, né, em Coreia do Sul e Coreia do Norte. Então, acabou resultando na divisão do povo coreano em dois países diferentes. Um país socialista e o outro país capitalista. Podem colocar também, tá bom? Aqui não entra muito essa questão econômica e política porque a gente não está falando de cultura, né, o tema central aqui da atividade são características culturais, mas a gente pode ir colocando essas informações também, ok? Vamos lá para a página 21, a gente tem dez minutinhos de aula, dá tempo de corrigir, tá? Hora do estudo, página 21. Iêmen, questão número 1, Iêmen, Afeganistão e Síria estão entre os países asiáticos com mais baixo desenvolvimento socioeconômico. Explique brevemente a causa principal dessa precária situação social e econômica. Quem quer responder? Alguém quer responder? as guerras civis, os conflitos e as guerras, tá? Esse é o principal fator. Então, ó, esses três estados asiáticos passaram ou ainda passam por guerras. Então, a principal causa são as guerras civis, ou seja, guerras internas. E também, né, como um agravante para essa questão das guerras, é o aspecto natural do clima, tá? Porque o Oriente Médio fica numa região de clima semiárido, vegetação desértica, né, então eles têm também que driblar os problemas de origem, né, de características naturais, principalmente a questão do clima, né, do clima e da vegetação. Então, vocês coloquem assim, o principal fator são as guerras civis, né, e também as dificuldades naturais associadas ao clima árido e semiárido. Se quiser abrir parênteses, colocar desértico, também pode, né, não chega a ser um deserto, entenderam? Mas é quase um deserto, porque tem o, a vegetação de semiárido, né, é quase um deserto, então eles sofrem também com essa, com esse aspecto natural. Posso continuar? Questão número dois, a diversidade cultural da região da Ásia pode ser explicada pelo intenso e prolongado trânsito de caravanas e exércitos entre o litoral do Pacífico, o Extremo Oriente e a Europa, em grande parte realizado sobre estepes em planaltos. De que região se trata? Cite os países nela situados. Então, aqui a gente tem que voltar lá nas grandes regiões da Ásia e pesquisar lá em qual dessas regiões se enquadra melhor essas características aqui, esse texto, esse textinho, né? Então, refere-se à Ásia Central. Podem colocar aí quem não colocou, quem não respondeu. É a Ásia Central. Ponto. Países da região. Cazaquistão, Uzbequistão, Tajikistão, Turcomenistão e Kirguistão. Então, é a Ásia Central. Países, dois pontinhos, Cazaquistão, Uzbequistão, Tajikistão, Turcomenistão e Kirguistão. Questão número 3. Cite duas razões para a grande diversidade de etnias e de línguas faladas na China e na Índia. Bom, são civilizações muito antigas, né? Surgiram antes dos ocidentes, né? das populações, das civilizações ocidentais, né? Da civilização ocidental. Então, são civilizações muito antigas. Possuem grande extensão territorial, principalmente a China. E aqui fala com relação às planícies fluviais, mas, na verdade, esse fator não é tão relevante, tá? Coloquem assim, que é principalmente pelo fato de serem civilizações muito antigas e, no caso da China, possuir uma grande extensão territorial. Questão número quatro. Já vai terminar nossa aula, mas dá tempo da gente responder a quatro. Vamos lá. O sudeste asiático se caracteriza fisicamente por uma região peninsular e outra insular. Qual a diferença física entre essas duas subdivisões do sudeste asiático? Bom, se a gente voltar lá nas grandes regiões, vamos ver se tem um mapa lá. Tá, não tem um mapa aqui, né? Mas, enfim, o sudeste asiático é aquela parte formada ali pelas ilhas da Tailândia, Indonésia, Vietnã, então, abrange toda aquela parte ali insular e também tem ali uma pequena península. Qual que é a diferença física entre essas duas subdivisões? Então, aqui a gente vai falar de geografia física. A diferença é que a parte insular é formada por várias ilhas, né? Onde estão os países da Indonésia e das Filipinas. E a península é uma porção de terra cercada de água por três lados que recebe o nome de Península Indochina. Vírgula além da Península Malaia. Então, a parte insular é formada por várias ilhas, principalmente pelos países das Filipinas e da Indonésia. Já a parte da Península vírgula que é uma porção de terra cercada de água por três lados. Está ligada ao continente e recebe o nome de Península da Indochina além da Península Malaia. Então, são duas penínsulas e várias ilhas. Existe um arquipélago ali. Bom, dá tempo de corrigir a B? O Sudeste Asiático, composto de grande diversidade étnica e culturas milenares, vem recebendo um número de turistas internacionais cada vez maior. Cite três países do Sudeste Asiático que se destacam pelo número de turistas que recebem. Tailândia, Singapura e Malásia. Tailândia, Singapura, Malásia, pode colocar a Indonésia também. Pediu três, mas vamos colocar os quatro principais. Tailândia, Malásia, Singapura e Indonésia. Ok? Na próxima aula a gente continua, tá bom? Daí a gente corrige a questão número cinco e número seis. Beleza, pessoal? Vamos iniciar a nossa aula. Obrigada pela participação de vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao trabalho, manda mensagem pra mim, tá? Quero desejar um bom resto de semana, falar pra vocês se cuidarem, tá? Continuem se cuidando aí, tá bom? Aproveitem esse tempo aí que vocês estão em casa, curte a família, curte a casa de vocês, estudem e vão se alimentando de coisas boas, tá bom? Só com vocês. Até mais, professora. Beijos. Tchau, professora. Tchau, professora. Obrigada. Tchau, professora. Obrigada pela aula. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.